Oi gente, eu acabei de sair de casa e hoje é 7 de janeiro e aqui na Itália começa oficialmente o saldo invernal e a gente vai fazer um giro por algumas lojas e eu vou mostrar pra vocês um pouco de saldo daqui, tá bom? Eu decidi vir aqui no Unicredit, que tem realmente lojas bem legais e não tá tumultuado Bom, aqui é sempre assim, bem tranquilo, eu ainda não superei o fato de estar no meio de muita gente sem medo do coronavírus Então aqui tem Sephora, tem Colmar, tem New Balance, Flot, enfim, tem até Replay E aqui do lado tem a Consucomo, que tem várias boutiques, mas boutique a gente vai deixar de lado Eu vou mais pra um... por aqui mesmo, porque é onde eu decidi vir e praticamente o que me serve tá aqui Então a gente vai fazer um giro por aqui Eu tinha falado que aqui tinha New Balance, mas eu acabei de ver que a loja fechou A gente vai aqui, ó, na Just Do It, porque eu tô procurando um tênis Bom, New Balance era o que eu queria, mas vai que tem um Nike Ó, a loja tá completamente tudo em saldo, de 30% Fizendo giro, vou ver o que eu pego pra provar Aqui a parte dos tênis, eu achei essa promoção bem interessante Tá 50%, ó No Air Max De 100 por 50 Esse é o último lançamento da Nike, que é o Vapor Max Olha como ele é feito Mara, né? Quanto que tá? Não sei Dentro do provador peguei só esse look, que é um top, ó Mas o top ficou muito grande E a calça, eu gostei da calça Modela bastante bem o corpo Mas o top ficou grande Aqui a gente não pegou nada, porque eu não gostei de nada Mas vamos na Sephora, que eu preciso de uma caneta delineadora Depois tem Ander Amour, e assim a gente vai indo Olha esses kits Com 40%, 50% da Too Faced Urban Decay, com 40% Essa paleta da Urban Decay, ó De 57 por 34 Olha essa da Too Faced Esses ângulos aqui de promoções de creme Eu achei esse creme aqui incrível Com 30% de desconto 40% Tudo bem baratinho Olha os perfumes Girl Now De 84 por 50 Jimmy, chuva Por enquanto eu peguei o creme da Lancome Essas máscaras Esse delineador da Esterlaude E o creme da Lancome, né? Ai, as meninas da Sephora foram super gentis Me deram de presente um lápis da Lancome Que eu tinha pedido informação antes E uma crema pras mãos Eu vou já mostrar pra vocês Tá aqui minhas compras E agora eu vou aqui nessa loja Que eu tô louca pra comprar um top Pra malhar, né? Vamos ver o que tem de promoção O que tem de interessante Ai, gente Foca Ai, cadê? Foca nessa tuta Olha que linda Amei Vou levar Vou provar a cinza Aquela dali Olha aqui a cinza Cadê? Eu também amei, ó Linda Levar Ai, vai Esse vendedor super simpático Ele agora vai fazer Minha casa Como é que me queima? Mazzarela Não, e eu? Não, não sei Mas o que que me queima? Misso Ai, a gente encerra por aqui Nosso shopping de hoje Queria mostrar meu look today E essas compras Másicas O saldo Mara Amanhã a gente vai na Zara Não sei se eu coloco Nesse vídeo Eu faço um vídeo Realmente só de Zara Porque na Zara Tem um saldo maravilhoso E a gente compra Penta de coisa As comprinhas do saldo Se resumem nisso daqui Os presentinhos da Sephora Foi esse lápis da Lancome Que eu tinha falado E esse creme para as mãos Beijo Até o próximo vídeo